Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 24 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. O seu mais próximo e querido atuará como uma fonte de apoio hoje, querido Libra, pois o Sol de Aquário compartilha uma doce troca com o auspicioso Júpiter. Permita que palavras de encorajamento inspirem e motivem enquanto o universo e seus entes queridos conspiram para levá-lo. Essa troca celestial também pode ajudar a elevar sua vida romântica, portanto, não tenha medo de esquentar as coisas com aquela pessoa especial. Uma energia sonhadora o encontrará mais tarde esta noite, quando a lua de peixes se aconchegar ao etéreo Netuno, pedindo que você faça uma pausa na agitação da vida para abraçar o bem-estar, o relaxamento e a calma. Você se sentirá fortalecido e compassivo hoje, querido Libra, enquanto Vênus e Saturno unem forças em sua quinta casa solar. Use essa energia para ser você mesmo sem remorso, estabelecendo limites com qualquer um que não aprecia a joia brilhante que você é. Infelizmente, as tensões podem chegar ao auge no meio da manhã, quando a lua de Aquário se aproxima de Urano, ameaçando desencadear lutas de poder ou ciúmes nos outros. Felizmente, essas vibrações instáveis se dissiparão à medida que o dia avança, dando a você a chance de se concentrar na diversão e em seus companheiros mais leais. Uma energia criativa também pode entrar em ação, portanto, certifique-se de nutrir o artista que vive dentro de você. Outras pessoas em sua vida precisam do seu toque especial para tornar suas vidas um pouco mais doces, então não tenha vergonha de intervir. A vida é boa e você também pode torná-la melhor para quase todos que conhece. Você está com um humor extrovertido e exuberante. Várias oportunidades em várias frentes se abrirão à sua frente e você está mais do que pronto para aproveitá-las ao máximo. Seguir seus instintos hoje pode levar a grandes coisas tanto em suas finanças quanto em sua vida pessoal e relacionamentos. O dia vai ser cheio de eventos e você vai aproveitar cada momento. O trânsito Sol Júpiter de hoje incentiva trocas calorosas e felizes com outras pessoas que elevam seu ânimo, querido Libriano. Novos lançamentos têm pernas para se sustentar, e você pode sentir a inspiração agora. Pode haver um motivo para comemorar e, mesmo que o motivo não seja aparente, é provável que você encontre um. Você quer começar de novo ou dar nova vida ao seu mundo criativo ou romântico? E suas interações são positivas e focadas em um futuro brilhante. Você está buscando crescimento, melhoria, progresso e um senso de significado. Alguém em sua vida pode aumentar sua confiança ou inspirá-lo a melhorar. Uma forte energia para relacionamentos está disponível para você agora, e você pode estar atraindo pessoas e circunstâncias positivas para a sua vida. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Expanda seus compromissos profissionais com entusiasmo, Libra. É hora de buscar alegria em suas parcerias e projetos de paixão quando o Sol em Aquário faz Sestil a Júpiter em Ares. À medida que o Sestil se concretiza, você pode se sentir mais animado para perseguir seus projetos de paixão, especialmente com um colega ou apoio de uma equipe que você poderia liderar. Sua energia é vivaz, pois você será inspirado por este trânsito a se concentrar nas tarefas e compromissos que lhe trazem alegria. Libra Divirta-se experimentando seu estilo, talentos e ideias. Este é um momento positivo para se concentrar no ambiente e no ambiente, Libra. É bom investir em algo novo se for ajudar o seu bem-estar emocional. Discutir seus planos com outras pessoas também pode ser altamente benéfico para você. Pode haver algumas ideias de investimento que serão boas para você a longo prazo, então pense grande. Certifique-se de fazer sua pesquisa e não tomar decisões precipitadas. O planejamento cuidadoso neste momento resultará em resultados positivos para o futuro, Libra. Números da sorte Seus números da sorte para 24 de janeiro são 4, 1, 7, 26, 11, 28. Amor diário Depois de um mês de altos e baixos, você finalmente tem algo para comemorar de verdade, Libra. Isso ocorre porque o glorioso Sol, nosso luminar radiante, agora estacionado em sua quinta casa solar, dançará alegremente em um cestil com o poderoso Júpiter no céu de você em sua sétima casa solar. Agora você pode ter a oportunidade de fazer uma promessa com seu primeiro e único que cumpra uma de suas mais importantes aspirações, esperanças ou sonhos ao longo da vida. Os solteiros também podem ter a sorte de conhecer alguém fabuloso por meio de sua rede social ou namoro online. Coloque-se lá porque você não vai se arrepender. Hoje, você experimenta uma sensação de novos começos. Se você estava perseguindo uma pessoa com interesse romântico, receberá uma resposta positiva hoje. Se você já está saindo com alguém, é hora de levar seu relacionamento para o próximo nível. Você pode ter uma proposta que não se sente confiante o suficiente para apresentar ao seu parceiro. Hoje você deve dar o passo final e colocar seu plano antes de seu parceiro, e as chances são altas de que seu parceiro concorde com o que você está sugerindo. No geral, uma grande mudança no status de seu relacionamento está prevista para hoje e a mudança será principalmente para melhor. No entanto, não opte pela mudança apenas pela mudança. Por outro lado, seu parceiro também pode estar pensando em fazer algumas mudanças em seu relacionamento. Você ou seu parceiro ou ambos não estão prontos para considerar seriamente esses planos e propostas, mas agora será muito mais difícil adiá-los. Portanto, seu parceiro também pode colocar algum plano diante de você para a consideração. No trabalho Chegou a hora de uma mudança muito necessária em sua carreira. Há algum tempo você está experimentando uma sensação de estagnação. Novas e empolgantes oportunidades se abrirão hoje e você precisa dar um passo positivo em direção ao desconhecido. Isso pode ajudar a revitalizar sua carreira e também ajudará muito a aliviar o estresse relacionado ao trabalho que tem afetado sua saúde ultimamente. Quanto você descansa Você se permite um tempo de inatividade para repor suas energias? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em peixes e na sua quarta casa. Você fica tão envolvido com o trabalho que esquece que é tão importante quanto descansar. Quando você não faz isso, corre o risco de se esgotar, o que o impede de ser tão eficiente e produtivo quanto deseja. Pratique-lhe devagar e com calma hoje e direcione sua energia mais internamente. Saúde Você parece estar um pouco estressado. Procure praticar esportes fitness que sejam ao ar livre como natação ou yoga. Você deve fazê-lo regularmente para fortalecer seus músculos e capacidade pulmonar. No entanto, evite se o tempo estiver muito frio lá fora, você será afetado negativamente. Em tal condição, vá a uma academia e, sob a orientação de um treinador, faça os exercícios leves de condicionamento físico. Sua curiosidade é amplificada hoje, Libra, e você quer saber tudo o que pode descobrir sobre o mundo ao seu redor. Este é um ótimo dia para qualquer tipo de pesquisa, estudo ou aprendizado sobre novos tópicos. Equilibrar o Chakra da Coroa ajudará a sua mente a encontrar clareza e foco. A florita é uma pedra que promove a intuição, a compaixão e a concentração. Coloque um pedaço de florita em seu altar e concentri-se em sua energia de cura fluindo por todo o seu corpo. O aspargo é pobre em carboidratos e rico em vitamina K, tornando-o um excelente complemento para qualquer refeição. Experimente comer seus aspargos cruz com mostada de Dijon ou mousse de alho para um deleite único e refrescante hoje, Libra. Família e amigos Se você gosta de alguém, então este não é o dia para confessar seus sentimentos. Você pode ser mal interpretado por cobiçar. Espere até que a outra pessoa queira que você fale. O fruto da paciência será doce. Apenas mantenha a amizade sob controle com eles para que você não seja totalmente apagado de suas mentes. Você é alguém que prefere lidar com fatos, Libra. Você gosta do aqui e agora porque sabe o que tem quando os fatos básicos estão diante de você. Alguns sinais podem permitir que a vida os leve para onde quer que seja, mas essa nunca foi realmente a sua cena. Você sabe o que que quer e gosta de mantê-lo assim. Hoje, no entanto, você pode acabar surpreso quando a vida lhe enviar uma oportunidade maravilhosa e emocionante completamente do nada para perseguir. Bem, não tenho certeza do que é, mas pelo que parece, será algo bastante maravilhoso. Quero que você se entregue ao lado fantástico da vida agora e tente ver algo que pode não estar exatamente lá, ou pelo menos parecer do jeito que você pensou. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.